Olá pessoal seja muito bem-vindo a nossa a nossa aula de hoje hoje nós falamos de animações para criar nosso jogo na unity precisa conhecer bem como animar os inimigos como criar uma animação como poder visualizar antes de incluir lá no jogo hoje nós vamos a visitar todo esse processo tá todo esse procedimento primeira coisa abbiamo bisogno do nosso asset criar uma animação é uma coisa simples mas precisa de todo um cuidado tá vamos aqui vou buscar os meus assets que neste caso eu encontrei aqui vou criar essas animações tá importo o asset como todo mundo sabe quando a gente importa um asset o asset cai na nossa na nossa plataforma do jeito que está e o computador dá uma sua ideia de que que pode ser no nosso caso o nosso a nossa plataforma é só a textura mas o meu realtà não é textura é sprite quindi vou clicar em cima de sprite vou adicionar a maneira multipla porque são vários objetos que estão dentro a nossa o nosso sprite uma coisa importante é bom deixar aqui bilinear é muito bom deixar isso e eliminare esse mitmaps porque esse mitmaps vem muito usado por exemplo para os jogos 3d para deixar um senso de profundidade do jogo mesmo no nosso caso dado que um jogo 2d não precisa de interesse porque isso aumenta de 15% no total do jogo o trabalho do nosso motor do nosso do nosso motor grafico tá quindi se não precisa de criar distância é bom tirar isso e a coisa melhor é que que a gente pode fazer para trabalhar mais leve o nosso o nosso já em gráfico nesse caso vou poder aplicar tá apre agora feito este processo olha aqui todos os meus tem este sprite tem este sprite ainda não tem porque não tem porque vamos trabalhar agora mesmo vou entrar no sprite editor e aqui tenho todas as peças pessoal aqui tem dois procedimentos bom que eu aconselho 1 é o automático no caso você quiser tem vários tamanho vários corpos em algum caso é bom fazer o automático mas que acontece olha aqui se a gente faz o automático no nosso caso que é uma creação de uma bola lateral que depois você olhará para ver o objeto que lá é que acontece olha aqui dá várias medidas diferentes porque porque tem vários pontos separados não é uma imagem totalmente compacta em algum caso em algum caso por exemplo de algum ponto alguma coisa isto de uma certa maneira trabalha neste caso no caso que invece a imagem fosse toda interinha pode até usar este mas olha aqui por exemplo no meio da primeira dos dois da terceira linha com a segunda linha tá quase agganciado tá quase junto junto ok só que eu tenho as medidas certa disso ok não tem problema mas neste caso por exemplo se eu faço automático não é bacana agora eu elimino esse e pego a segunda a segunda grid by cell sites e ponho as medidas que 256 agora eu vou lá ecco que tá tudo cortatinho tudo perfeito como eu fiz agora essa tá pronta para fazer animação olha aqui não aconteceu aquele bug que ele dava vários pontos em vários lugares não aconteceu nada agora então neste caso eu vou aqui simplesmente a uma coisa importante existe esta opção center center top esta é o centro da imagem e neste caso eu quero que o ponto que venga pegado de referência na imagem e central mas pode por qualquer lugar que você quiser no caso preciso nessa posição e faço apre aqui e vou aplicar esta posição agora fecho esta imagem e aqui começa a segunda parte do nosso curso no sentido vamos agora depois de ter criado a imagem agora aparece esta seta lateral e as imagens cortadinha que eu peguei ok agora vamos na parte de animador uma vez entrado no animador eu aconselho no prima de entrar no animador a gente tem que fazer outra coisa tem que pegar um sprite e deposita uno sprite na tela quando nós vamos agora no animador ok eu aconselho de deixar marcato este sprite ok porque agora é aqui que nós vamos a mexer marcando o sprite adicion compost vou em michelanos atenção aqui esta dois animador por enquanto nos interessa este animador ok que agora vamos a ver quando criaremos o objeto o animador interno este é o animador controller agora vou explicar que que é isso eu aconselho sempre de colocar o mesmo nome do objeto desta forma fica fácil visualizar da mesma forma que está um objeto se chama magic eu ponho magic agora clicco na imagem aqui pego este imagem que eu crio agora e arrasto all'interno desta janela tá deixo aqui dentro aparece o nome do nosso animador controller aqui dentro no caso de avatar não utilizzo porque este é mais utilizado no 3d então não é não é uma boa ideia fazer isso agora tenho marcado sempre o objeto com o marcado eu vou em animation e ele me fala de criar uma animação eu clicco em create e escrevo sempre a palavra magic em pequeno como é normal ok que está escrito no nosso objeto está escrito no animador controle vou escrever até aqui em pequeno se eu no caso preciso criar várias animações não só uma animação pode sempre utilizare esta aqui e fare criar new clip neste caso por exemplo pode ser bom para criar um uma nave com controller que vira direita vira esquerda blablabla fica parada tudo isso depois a gente entra vendo um momento do da criação de outro tutorial que é que é o que ele guarda os play a criação de um player por enquanto a gente está criando animação geral ok agora quando este per enquanto não interessa é uma sua animação agora vamos qua agora eu vou na na pasta do sprite e pego o clicando o tasto esquerdo do mouse e agora junto com o tasto shift da tastiera o tasto esquerdo do mouse feito isso arrasto este em cima com o tasto esquerdo sempre do mouse e acontece que tem um monte de ponto de bagunça porque isso porque em real tarde de normal o o nosso animator vai esse sample em realta são imagens por segundo ele dá 60 imagens por segundo nós aqui temos uma média de 27 imagens imagina que isso dura menos de mil segundo então se nós vamos a criar agora a nossa animação já está criada a nossa animação vamos a ver olha que velocidade que 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 gira nossa animação muito rápida nós podemos aumentar até diminuir só que se eu quero fazer uma coisa bonita deixar uma imagem um pouco mais fluida tem que diminuir essa animação mais pequeno é o número mais longe fica uma animação da outra neste caso eu ponho 20 quando eu vou ver a animação a animação fica mais lenta mais tranquila ok e o a mostrar uma outra coisa que acho muito importante nós conosco nas duas icona que nós temos criado que a magic e quest'altra magic este o controller este o animador atenção são duas coisas diferentes agora temos visto que aqui se acontece l'immagine olha a imagem desaparece e depois riappare ok começa de novo tá se eu não quero isso quero uma só imagem para ver como fica até o fim tiro este loop time e agora imagem da última frame e desaparece totalmente porque não tem um loop ok no caso que eu quero mais círculo de imagem faço aqui mas pessoal é só fazer prática 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 por enquanto para aula de hoje para esta capsula como se diz como se diz em italiano pillole de unity neste caso capsula de unity para hoje é tudo pessoal um abraço até logo na próxima na próxima puntada de esta de esta favolosa plataforma que é unity um beijo a todo mundo ciao aqui ui e e ok Obrigado.